Muito bem pessoal, voltamos para mais um vídeo de Alien Isolation. Para quem lembra do último vídeo, sabe onde eu estou e sabe que eu não estou num bom lugar. Eu quero ir embora daqui, os meus instintos dizem para não descer, mas eu tenho que descer. E eu estou com muito medo. Meu Deus, onde é que eu vim me meter? Esse lugar, ai meu Deus. Sai daqui. Meu Deus, cara. Eu estou ouvindo barulho em todo canto. Todo canto é canto para você morrer. A bateria de lanterna está cheia. Eu vou trocar a bateria de lanterna. Como é que troca? Segura o X e Y. Ativar quando eu estou alfa. Toma. Eu não dou moral para bicho não aqui. Eu não dou moral para monstro não. Eu não dou moral. Foi isso, velho. Que susto. Vai. Vai. Derriga. Peguei. Pronto. Posso ir embora? Posso ir embora? Posso ir embora? Não, não posso ir embora. Não, cara. Você arruma de barulho aí. Gente do céu, velho. Olha onde eu vim me meter, cara. Cara, eu estou lascado aqui, velho. Eu não vou... Meu Deus, velho. Caramba, cara. Eu estou com muito medo, velho. Eu sei onde eu estou. Eu sei o que tem que fazer. Tem um save bem ali. Eu vou salvar. Porque eu estou com muito medo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Olha, galera. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou ouvindo muita coisa aqui embaixo. Barulho aqui em cima. Imediatamente em cima. Aqui nos lados. Eu acredito que, como eu estou gravando em 7.1 canais, vocês também vão, se tiver com um fone adequado, um headset adequado, vão ouvir também. Onde eu vou, cara? Vamos lá. Vamos lá. Estou andando mesmo, não sou eu. Não vai ter nada, não. Nunca tem nada. Meu Deus, que susto. Rapaz, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estou ouvindo um mundo inteiro de barulhos. E eu acredito que, como eu estou gravando em 7.1 canais, vocês, se tiverem com um headset adequado, vão ouvir também. Eu estou gravando em 7.1 canais, vocês, se tiverem com um headset adequado, vão ouvir também. Eu estou gravando em 7.1 canais. Eu estou gravando em 7.1 canais. Eu estou gravando aqui. Eu estou gravando em 7.2 canais, ó. Eu estou gravando em 7.1 canais. Eu estou gravando em 7.1 canais. Onde é que eu vou, meu Deus? Calma, deixa eu dar uma respirada. Meu Deus, onde é que eu vou? Não era para eu ter entrado aqui. É aqui! É aqui! Que susto! Meu Deus, eu escapei! Sim, eu estou escutando você, que eu não sou besta. Eu estou só de olho em você. Meu Deus, não me fala que não é aqui. Ele está para cá, está ouvindo? Ele está para cá. Não é aqui, cara. Meu Deus do céu. Não é aqui. Meu Deus do céu. Não é aqui. Onde é? Meu Deus. Eu estou na merda. Eu estou com 300 e pouco de combustível. Muitos brinquedos. De lancer chamas. Meu Deus, eu vou morrer. Eu não vou conseguir sobreviver aqui embaixo não. Só com isso não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso dá certo. Não vai dar certo. Não! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Dois, meu irmão! Vamos lá, vamos lá Sobrecarregar esse... Sobrecarregar o núcleo E ir embora desse lugar, cara Que isso aqui tá dando aquela fria O que é que é que a parada? Eu tô com muito medo aqui Esse lugar não é um lugar bom Não precisa estar, tá? Barulho pra todo lado Eu sinto que tem mais do que um Ele tá bem aqui Ele tá bem aqui Ele tá bem aqui Bem aqui mesmo Olha lá Vai daqui Sai, cara Sai! Corre Meu Deus, velho! Eu vou salvar aqui Salvei Ah, meu Deus, cara Ah, que raiva, velho! Ah, droga, cara! Eu odeio quando eu morro assim Ele vacilo nos... Por causa do tubo, cara! A gente me pega! Ah, meu Deus! Acho que eu já morri umas... Três vezes assim Talvez em um dos vídeos anteriores aí Você já tem visto alguma Eu não lembro se eu cortei Eu sei que teve uma que eu me lembro Depois daquele androide Que a gente... Tinha que sair daquele complexo médico lá Eu acho que eu coloquei no vídeo Eu passei debaixo do tubo e ele me pegou Dois! Dois! Vocês viram? São dois, velho! Tu tá de brincadeira que tá de dupla? Que bom, que eu? Ah, vem... Vai embora, vai chovei, vai embora. A gente vê aí, bora Ele tá aqui, cara Ah meu Deus do céu, vai-te embora a carniça Afastou Afastou Vamos embora Ele vem pra cá, cara É inacreditável, cara A inteligência artificial desse bicho Ah meu Deus, cara É inacreditável, cara É inacreditável É muito ágil Muito mais rápido Só digo a vocês uma coisa Experimentem Foda o pesadelo Vale muito a pena E o ovelho de novo Olha ele aí, ó Cara, e você vai embora, cara Vai explodir, ó Cara, se eu sair eu vou salvar Vou salvar Porque eu acho que eu vou... Caraca pro barulho Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, calma Vai Ou não Vamos embora Vamos embora Eu vou embora Eu tô indo embora Falou, seus otários Falou, seus otários Eu tô indo embora Pois some também Some também Sai do meio Ficou uma guarda aqui No meus peitos Eu não quero nem saber Eu tô indo embora Eu tô indo embora Deu pra um bug Mudou pra um jogo Eu vou salvar aqui de novo Salvei de novo Faz de conta que não é comigo Faz de conta que não é comigo Tô indo embora Vai Vai, corre, 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 corre Bora se bora Eu não acredito que eu saia daqui, velho Meu Deus, eu não acredito que eu saia daqui, cara Mas dá certo Isso é o que vai acontecer Há circuitos de extravasamento de emergência Que alimentam energia excedente para as baterias de condensadores localitários de cada torre. Se eu desacoplar as baterias e descarregar o sistema, a limpeza será extrema. O ninho fica bem na linha de tiro. Eu não entendi nada do que você disse. Apenas se segure em alguma coisa. Muito bem. A gente fica com esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos tentar destruir o diabo desse ninho, que me deu muita raiva. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho